O programa anuncia O Fato em Foco O presidente Michel Temer anunciou o Plano Safra 2017-2018 no Palácio do Planalto. O chamado Plano Agrícola e Pecuário destina R$ 190 bilhões para financiamento de diversos programas voltados ao agronegócio. Para o presidente é de extrema importância incentivar o setor. Estamos aqui hoje para reafirmar o nosso compromisso inequívoco com a agropecuária brasileira. Com o Plano Agrícola e Pecuário são assegurados R$ 190 bilhões e R$ 200 bilhões. E o Blairo acabou de mencionar que ao invés de falar-se apenas em R$ 230 milhões de produção, é R$ 1 bilhão e R$ 200 e poucos milhões de produção. O que sustentou, convenhamos, reitero as suas palavras, o PIB do primeiro semestre, do primeiro trimestre. E convenhamos que temos nos preocupado com juros menores do que no passado. Além de querer garantir essa produção de qualidade, o governo também está preocupado com o armazenamento. E para isso está liberando mais recursos e com juros mais baixos. O PCA, que é importante do ponto de vista da questão da armazenagem, nós, além de baixarmos em dois pontos a taxa de juros, mantendo o prazo de até 15 anos para fazer o financiamento, nós ampliamos recursos, senhor presidente, e incorporamos para que o cerealista tivesse espaço para fazer o financiamento de até 15 anos. E por que isso é importante? É importante porque as cooperativas e os produtores têm limitações. Em muitos, muitos lugares, como no centro-oeste brasileiro e no norte do país, as cooperativas ainda não estão instaladas. E aí fica exatamente a cerealista entre as grandes trades, que são importantes para o setor, e entre os produtores para fazer o meio de campo e fazer a armazenagem avançar no Brasil, que é extremamente importante. O crescimento da produção no primeiro semestre deste ano foi destacada pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que mostrou que a produção agropecuária brasileira vai muito além dos grãos. Esse plano safra que a gente faz, ele não se destina só para os grãos, para 232 milhões de toneladas que nós temos, mas sim quase 1 bilhão e 200 milhões de toneladas de produtos que de uma maneira ou de outra saem das propriedades das fazendas, que viram celulose, ou que vira etanol, que vira açúcar, que vira carne, enfim, laranja que vira suco, mas o movimento que a agricultura faz é tão grande que ele que faz a movimentação dessa economia. Quando nós olharmos o PIB agrícola, puramente agrícola, ele está em torno de 5, 5,5%, mas quando a gente traz ele para o agronegócio, para os outros envolvimentos, nós vamos aí 25% ou um pouco maior. Então, se percebe que é uma atividade que tem muita força dentro da economia brasileira. Obrigado.